... nas redes sociais, aqui no nosso município, mais uma afronta de uma quadrilha digital de bandidos que atuam aqui no município de João Cão, tanto no Facebook como no Instagram, fazendo montagens, criando ilações, atingindo a honra das pessoas para, talvez, provocar um desgaste político e, graças a Deus, que está dando efeito contrário. Porque as pessoas enxergam e veem os objetivos escuros das pessoas que estão por trás disso em querer, único e exclusivamente, não fazer nada para o João Cão e ele apenas praticar o mal. Pegaram um vídeo de uma declaração dada pelo ex-prefeito Maurício Caetano, fazendo uma crítica sobre playboys. Editaram esse vídeo, quando o prefeito Maurício fala sobre playboys, e colocaram, em seguida, um vídeo do secretário Balinha em um carro, saindo ou se direcionando a uma festa com algumas amigas, dizendo, vida particular, privada, do secretário Balinha. Vejam a que nível está chegando o debate político do município de João Cão. Há um mês e pouco atrás, fui vítima dessa mesma quadrilha de bandidos virtuais que é a do município de João Cão, fazendo montagens, ilações, criando coisas, desrespeitando a mim e minha família e do prefeito Manuel Bernardo. Há meses atrás, fizeram, a mesma quadrilha digital, os membros bandidos virtuais, fizeram com a imagem do vereador Flávio Samisse, do secundário, o ex-prefeito Odelli Silva. Então, há aqui em João Câmara, uma quadrilha de vagabundo, de picareta, de bandidos digitais, atuando nas redes sociais, com esse intuito, que é o âmbito eleitoral, entrando na vida privada, na vida particular das pessoas, expondo as pessoas ao ridículo e não sei de que mentoria política sai isso para, talvez, angariar de dentro os eleitorais. Eu não sei se isso dá voto. Aliás, eu tenho certeza que não dá. Isso tira a voto. Qualquer uma maneira de fazer política, Daniel, dá a mais cedosa, dá a mais nojenta possível. É o tipo de política mais baixa, mais ceboso, mais horroroso. A pessoa que patrocina um tipo de comportamento desse, cada vez mais se apresenta à sociedade em não somar nada ao avanço do município de João Câmara. Está aí. Quer dizer, então, agora, porque eu sou vereador, porque eu sou secretário, Gilberto Amorado, porque eu sou vice-prefeito, eu não tenho o direito de ter uma vida privada, eu não tenho o direito de ter minha vida familiar, eu não tenho o direito de ir a uma festa, eu não tenho o direito de tomar uma cebenda, porque os meus aniversários políticos vão fazer montagem para me expor nas redes sociais, me ridicularizar e, até mesmo, afrontar os nossos familiares. Padre, meus senhores, século XXI, região do Mato Grande, há uma quadrilha digital no nosso município de verdadeiros bandidos virtuais que colocam as suas páginas para esse serviço, atacar as pessoas, atacar a honra das pessoas. Presidente, eu faço esse discurso aqui, já passou um requerimento à Nossa Senhora, queria ter mais tempo aqui, infelizmente não tem, só temos 5 minutos, porque tem muita informação.